Muito bem, estou com o projeto criado e aberto no Sublime Text. O que eu faço? Para que servem todas essas pastas aí que eu nunca vi na minha vida? Não se preocupe, eu vou fazer um overview bem básico de cada uma delas e aí eu volto a falar de sua finalidade e importância quando eu for trabalhar com ela no decorrer desta série. Então, comecemos aqui por app, é onde você fará a maioria do trabalho, tá? E aí é onde nós vamos acondicionar os nossos arquivos conforme a gente vai criando. Então, perceba que nós temos ali um único arquivo chamado user.php Este user é um model, posteriormente eu vou transferi-lo para uma pasta que eu vou chamar ainda de models, tá? E ele já é provido por padrão pelo larval para que a gente já tenha um model para começar a trabalhar. Ele também é muito útil na hora da gente habilitar o sistema de login que no larval ele já vem por padrão, porém escondido, tá? Então, nós temos aqui algumas pastas. Normalmente, nós trabalhamos aqui dentro da pasta HTTP, que é onde nós temos a pasta dos controllers. E aí, essa estrutura, ela é muito importante porque ela foi pensada em conjunto com a comunidade. Na verdade, ela foi pensada pelo criador do larval, pelo Taylor, porém, ele foi modificando com o passar do tempo baseado em sugestões da comunidade. Não significa que você não possa modificá-la, mas como você é um aprendiz, eu sugiro que você simplesmente entenda essa estrutura para que, posteriormente, você tenha condições de modificá-la, tá? Então, normalmente, nós vamos fazer o nosso trabalho aqui em HTTP, pelo menos nesse começo. E aqui estão os arquivos que lidam com qualquer chamada que venha do browser, tá? Então, seguindo aqui. Ah, durante o desenvolvimento, outras pastas serão criadas, se não por mim, o desenvolvedor, pelo próprio artisan, quando você usar um comando para criar alguma coisa, como, por exemplo, form validators, tá? Então, não se preocupe de entender todas as pastas. Eu explicarei no decorrer da série. Vamos lá. Bootstrap são coisas relacionadas à inicialização da sua aplicação. Então, você dificilmente vai mexer em alguma coisa nessa pasta, tá? Não ser que você saiba o que está fazendo. Por enquanto, só saiba que ela serve para inicialização e só. Config, você, eventualmente, vai mexer em alguma configuração, tá? Normalmente, você não precisa tocar nesses arquivos, porque qualquer configuração que você precise modificar, você vai colocar neste arquivo aqui, chamado .env, tá? Esse arquivo, ele é lido pela aplicação, e aí, as informações colocadas neste arquivo, elas são utilizadas normalmente aqui nos arquivos de configuração. Por exemplo, no meu .env, ele tem estas constantes com informações de conexão ao MySQL. Se eu abrir aqui da pasta config, o arquivo database, nós vamos ver que em algum lugar aqui, perceba que eu tenho, aqui, em MySQL, eu tenho um método sendo executado, tá? Esse método recebe dois parâmetros, duas informações, que é o nome da constante, que deve ser buscada aqui no .env, e, caso ela não exista, um valor padrão a ser colocado como host. Então, esse método helper, ele está disponível em qualquer lugar da aplicação, e se você quiser colocar suas próprias informações no .env, basta você utilizar este método para obter o valor da sua constante que foi criada, tá bom? Então, fechando aqui, configurações, aí a parte de trabalho com o banco de dados, isso não tem nada a ver com o gerenciamento dos dados, mas sim como você vai criar as suas tabelas, os seus esquemas, e vai permitir também que você crie dados fictícios para dar suporte ao desenvolvimento. Então, a parte de criação das tabelas, ela está aqui em Migrations, e aí, Factories e Seeds, eles tratam de abastecer o seu banco de dados com dados fictícios, isso é muito útil, eu vou demonstrar, tá, nas aulas que vêm por aí. Public é a pasta pública, o nome já diz, mas é a pasta que está sendo observada pelo web server que vai servir a aplicação. Uma característica de um framework é se preocupar muito com segurança, então, para isso, todos os seus arquivos, configuração, regras de negócio, criação de bancos de dados e tabelas, tudo isso fica fora da pasta acessível para a web. Então, o Laravel, ele foi criado de forma a ler este arquivo index que está aqui, e aí, ele já sabe exatamente de onde buscar todos os demais arquivos que vão servir as views, servir as informações, tá? Mas os seus arquivos estão todos protegidos em outros níveis de pasta que não o que está acessível à web. E aí, dentro desta pasta public, você conscientemente vai colocar o que precisa estar acessível. Então, se você tem, por exemplo, uma imagem de cabeçalho que você precisa colocar numa view, aqui na pasta public, basta você criar uma pasta images, ou imagens, ou img, ou o que você preferir, condiciona a sua imagem ali, e aí, será o seu domínio, barra, image, ou images, o que você colocou, barra a sua imagem, tá? Então, é isso. Resources, a gente vai trabalhar bastante nessa pasta, e ela está diretamente ligada com o front-end, tá? Então, todas as suas views serão acondicionadas aqui, e todo JavaScript e CSS que você escrever, você vai colocar aqui. Posteriormente, com um comando no terminal, tá? Isso já tratando de elixir, esses arquivos serão concatenados, minificados, e copiados para a pasta public, tá? Então, pense no que está dentro de resources, como o seu arquivo fonte, que esses arquivos fontes, eles serão compilados e transportados para a public, e aí estarão disponíveis para as views, tá? Routes, muito importante, que são as portas de entrada, os endpoints da sua aplicação. Storage, toda vez que você precisar armazenar algum arquivo, é recomendado que você faça em storage. O próprio framework utiliza essa pasta para acondicionar arquivos que ele usa para o seu próprio funcionamento, como, por exemplo, as views, tá? Ainda não tem nenhuma, porque eu não acessei a aplicação, mas as views, elas são compiladas e armazenadas aqui, tá? Session é a mesma coisa. Se você não está utilizando um banco de dados para Session, como o próprio MySQL ou o Redis, as Sessions são armazenadas em arquivo físico, no disco, e aí elas vêm para cá. A mesma coisa vale para o cache, tá legal? Vamos lá, seguindo os seus testes unitários, a pasta Vendor é onde estão todas as bibliotecas que compõem o Laravel, tá? E aí os próprios arquivos do Laravel, eles estão aqui em Laravel, óbvio, né? Laravel Framework, SRC, Illuminate, e aí tudo do Laravel está aqui dentro. Então, essa pasta você não mexe, tá? Ela é 100% gerenciada pelo Composer, você não precisa se preocupar. E essa pasta, inclusive, ela nem é enviada ao controle de versão. Você envia apenas o Composer.json. Este Composer.json, ele já tem, tá? Todas as dependências listadas, e aí quando outro desenvolvedor do seu time precisar instalar o projeto no qual você vem trabalhando, ele puxa os arquivos de projeto do Git, supondo que a equipe esteja utilizando o Git, mas a pasta Vendor não vem. Mas basta esse novo desenvolvedor rodar no terminal Composer.install, o Composer.json será lido, todas as dependências serão armazenadas na pasta Vendor. Tudo bem? Então vamos seguir aqui, eu já falei do .env. .env.example, ele precisa ser também enviado para o controle de versão, na verdade não é também, porque você nunca vai enviar o .env para o controle de versão. Tanto é que ele está aqui no Gitignore. Já volto ao Gitignore em um momento. Então, por que o .env não é enviado ao controle de versão? Porque normalmente ele possui informações do próprio ambiente do desenvolvedor. Então, cada desenvolvedor do projeto tem o seu ambiente, seja ele local, seja ele um homestead, seja ele um docker. O Laravel permite que cada desenvolvedor do mesmo projeto trabalhe com o seu próprio ambiente. E aí, esse ambiente tem as suas variáveis, nesse caso as constantes aqui, com o valor referente àquele ambiente. Então, o .env.example, ele serve só para que se mostre aos outros membros do time o que este arquivo precisa ter. Então, por exemplo, eu costumo utilizar um prefixo nas minhas tabelas do banco de dados. Então, eu crio uma nova constante aqui, chamada table prefix, veja que ela não vem como padrão, e aí eu coloco tanto no .env.example como no próprio .env. Esse aqui fica comigo, esse vai para o controle de versão e aí quando você fizer o push dessa modificação, você avisa aos outros membros da sua equipe que existe um novo item no .env que é para eles adaptarem para o próprio ambiente. Então, acho que eu acabei até falando demais aqui, não era para eu entrar em detalhes desse tipo de coisa, mas vamos seguir. E no momento certo, eu explicarei, darei mais detalhes sobre cada um desses arquivos aqui que nós vamos utilizar durante o desenvolvimento do nosso projeto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.